Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar um pouquinho com o Victor. Ele é um menino de 31 anos e cheio de responsabilidades, né? E mais agora com a doença de Alzheimer da mãe, prende bastante. E eu acho que é uma das experiências mais interessantes que ele está vivendo na vida dele, né? Boa noite, Victor. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo, né? Você tem uma audiência maravilhosa. O nosso último programa repercutiu bastante, né? Como a gente já comentou. Graças a Deus. E é um prazer estar aqui novamente com você, falar sobre amor, né? Eu acho que tudo que a gente vai colocar hoje nessa receita, do que a gente vai resumir hoje no nosso programa, no seu programa, vai ser sobre amor, né? Passar uma mensagem nesse sentido que é muito legal. Minha mãe trouxe essa oportunidade pra mim de conhecer o amor a fundo, né? Nesse aspecto também, a partir da dificuldade e do deserto, né? Do desafio que a gente encara, né? De passar por uma doença dessa na família, como muitas pessoas já ouvi falar, que é uma doença da família, né? Toda a família, se não cuidar, adoece, né? Entra em conflito, tanto interno quanto dentro da própria família. E isso tudo reflete na pessoa que está sendo cuidada, né? Verdade. Então, o amor como centro é onde que vai guiar essa jornada aí pra que a gente consiga estar em pé, conversando com outras pessoas abertamente sobre os problemas que temos passado, sobre o que vamos passar ainda, né? E, ao mesmo tempo, incentivar, motivar as pessoas, inspirar as pessoas a buscarem esse caminho, né? Buscar o caminho da verdade, que é cuidar com amor, cuidar como se fosse pra nós mesmos, né? Claro. O amor e o carinho que nós queremos, nós podemos passar pra uma outra pessoa. Com certeza. Não adianta só pedir, só querer. Essa é a nossa receita de hoje, né? Você veio aqui no programa, acho que está fazendo uns 3, 4 meses, mais ou menos, né? Isso. Você está com 10 milhões de contas no Brasil inteiro, nas tuas páginas. O alcance das páginas tem sido muito grande, assim, a repercussão dos vídeos da mãe. Tanto por conta de que eu assumi essa responsabilidade... E por ser um homem. E por ser um homem, né? Tudo isso influencia e pesa bastante pras pessoas terem aquele impacto de verem Poxa, uma pessoa jovem, cuidando da mãe, que também é jovem. E eles envolvem a música, envolvem a terapia. E o que acontece? Que eu nunca vejo esse menino chorar, esse menino se lamentar, esse menino pedir ajuda, pedir socorro. Você está entendendo? Então, o que eu penso assim, é uma forma diferente de encarar a doença, que eu, de fato, não imaginei que fosse possível. Eu imaginei que em algum momento eu adoeceria a ponto de não saber mais o que fazer, ou não saber o que buscar. Porque é o que é pintado pra nós quando se recebe o diagnóstico. É. Recebeu o diagnóstico de Alzheimer na família, nossa, sinto muito. Você vai sofrer bastante, vai ser difícil, mas olha... É horrível eu ver isso. É horrível. E aí, não é essa a mensagem que eu quero passar, porque disso as pessoas já têm ciência disso, já estão cheias disso, vamos falar cheias. Mas é que eu não consigo nem reprimir as pessoas por pensarem assim, porque eu também já pensei assim. Poxa, deve ser muito difícil, deve ser esgotante, deve ser difícil. Há tanto que a gente pensa nisso que a gente foge dela o máximo que pode, né? Minha mãe foi diagnosticada em 2019, só que eu só vinha começar o cuidado com ela em 2021. Até lá, até esse período de 2021, meu irmão mais velho cuidou dela. Lá de Maringá. Exato. Então, eu não tinha essa dimensão do que seria a dificuldade do Alzheimer na família. É uma doença da família, sim, mas família que a gente refere é um núcleo dentro de casa, é quem convive, né? Quando eu me refiro a família afeta a família toda, afeta. Mas, de fato, o maior afetado, com certeza, é a pessoa que está no cuidado todos os dias, na lida, na aprendizagem, né? Porque a gente tem que se desconstruir para aprender como é que aquela pessoa precisa ser tratada, né? A partir da humanidade, né? A partir do amor que a gente pode oferecer para alguém, entendeu? A partir do serviço que a gente pode oferecer para a pessoa, como se a gente quisesse, que fosse para nós, né? Como eu já falei. Verdade. Então, é uma experiência muito desafiadora, muito bonita o propósito que a gente se envolve, né? Porque eu vejo nesses desafios diários que a gente enfrenta contra o Alzheimer, eu e a minha mãe enfrentando o Alzheimer, porque eu sinto que ela, a cada sorriso que ela dá, é um tiro que ela dá contra o inimigo dela, que a gente está lutando juntos, sabe? E nas vezes que ela vem presencialmente, assim, que eu consigo trazer ela de volta, às vezes, com alguma canção, ou com alguma conversa espontânea. Momento de lucidez? Momento de lucidez, lembrando ela do passado, lembrando ela do nome do pai dela. Eu faço esses jogos aí de interação com ela, e nesses momentos que eu trago ela de volta, o sorriso que ela esboça, as expressões que ela me esboça, é de gratidão. É de, olha, tamo junto na hora que ela aperta a minha mão, entendeu? Então, tudo isso faz valer a pena a gente olhar para a doença e enfrentarmos juntos, como se fosse uma guerra na trincheira. Me sinto, por vezes, na trincheira, eu e ela, e as pessoas que me ajudam também, porque eu consigo sair da trincheira e respirar, tomar um ar, substituir com alguém, deixar com a rede de apoio, que é algo muito importante, que deve ser falado, que são pessoas que a gente confia, que gostam da minha mãe, e que vão ser uma extensão do meu cuidado, entendeu? Através da forma que eu mostro que ela é cuidada hoje. Então, é dessa maneira que a gente, voltando agora à questão das redes sociais e do alcance, é o que faz as pessoas se identificarem com o que têm visto, com o que eles têm visto nas redes sociais nossas, e interagir com esse conteúdo, sabe? Falar, olha, eu me identifico com isso. Porque a doença não é uma novidade. Muitas pessoas estão passando por isso. Muitas, muitas, muitas pessoas. Você deve estar por dentro disso, porque como você está divulgando todo o tratamento da sua mãe, o dia a dia, eu acho muito bacana, porque ele está dividindo o dia a dia da mãe dele com todos, com milhares de pessoas, e isso é comovente. O sorriso dele é idêntico dela. Sempre que ele sorriu, eu lembro dela, da Miriam. Então, eu vejo assim que tudo o que você faz com a sua mãe, você está dividindo com todos aí que estão na internet e que tem um alcance estrondoso. Sim. Né? Justamente, talvez porque seja um pouco fora de contexto, né? Poxa, não é uma mulher que está cuidando, é um homem que está cuidando. É um homem, porque você não tem irmã, né? Não. É só dois rapazes. Pois é. Não é uma senhora idosa, é uma senhora jovem. É uma senhora jovem. Muitas pessoas, além de se identificar cuidando, tem muitas pessoas nas redes sociais que cuidam de pessoas também, que tem Alzheimer, né? Sim. Muitas pessoas partilham as histórias delas nos directs. Eu não dou conta de responder todos os directs, porque muita gente, claro, todas elas são energias positivas demais e que chegam até nós de alguma maneira, né? Mesmo que essa vibração que as pessoas emanam para nós, né? Através das redes sociais, essa energia com certeza chega. Assim como eu tenho certeza que a energia que nós passamos atrás das câmeras é uma energia que chega na casa das pessoas, que fazem as pessoas se emocionar, que fazem as pessoas aprender alguma coisa através das atitudes, através dos gestos, do testemunho, de um vídeo em silêncio, com apenas uma música de fundo. É uma oportunidade que nós temos de enxergar a vida dessa maneira um pouco mais diferente, um pouco mais sensível. Por isso que não é um conteúdo que é para todas as pessoas. Quem chega até mim, Tamiris, quem chega no meu perfil, é uma pessoa que em algum momento ela falava, nossa, eu precisava ver isso. Eu estava, talvez por vezes ela já tenha visto em algum, até mesmo dentro de casa, às vezes um parente teve... E talvez até de uma forma diferente. Exato. Às vezes a pessoa já está passando por isso dentro de casa. Quantas e quantas pessoas já não chegaram para mim e falaram, Vitor, eu enxerguei alguns sintomas da minha mãe, nós investigamos, fomos atrás, entramos com o neurologista, chegamos ao diagnóstico de Alzheimer e agora? Agora estou aprendendo com você, agora estou seguindo você, estou seguindo o Bom do Alzheimer, que é outro perfil também que fala sobre isso, no Mundo de Paulinha, que é a Rebeca, que eles falam também sobre canábis medicinal, sobre o cuidado, sobre tantas outras coisas que você vai só agregando. Quando você segue o Vitor, você segue aquele, segue esse, segue esse, a gente cria já essa rede de apoio online, que é uma base hoje que pode se considerar sólida, é palpável, porque a pessoa te ajuda, da tela ela te ajuda em casa. Então já é palpável, é uma ajuda que você recebe e você consegue refletir em casa, se você está passando por uma dificuldade como essa. Então é muito gratificante inspirar pessoas, falar que, gente, é possível sobreviver a isso e encontrar pessoas que também estão sobrevivendo a isso e não se sentir perdido mesmo nesse mar de confusão e de novidade e de tristeza, né? Porque é uma doença dramática, digamos assim. Existe um drama acontecendo, um drama muito grande acontecendo. Mas como toda história, existe um roteiro, existe uma direção, existe uma pessoa empenhada em mudar o rumo daquela história para que possa ser uma história legal, uma história feliz, uma história contável, uma história relembrável, entendeu? Então eu acho muito bonito fazer parte desse propósito e ter essa história como exemplo para mim, porque eu tenho aprendido muito, em muito pouco tempo, e também para as pessoas que estão aprendendo com o que eu estou aprendendo, entendeu? Então é muito legal. Pois é, a Miriam, ela era bancária, professora, uma pessoa muito envolvida com as pessoas, né? Ativa, né? Ativa, bem ativa. E começou tudo muito cedo, porque às vezes tem doenças que a gente acha que só acontecem com pessoas de meia idade. É verdade. 78, 80 anos, 90 anos, que é o diabetes, Parkinson, Alzheimer, mas não. Acomete muitas pessoas mais jovens. É, exatamente. A doença de Alzheimer está acometendo as pessoas mais jovens também, né? Sim, acontece. Existem alguns gatilhos para isso, né? O que eu procuro passar na minha rede social é justamente o que separa aquela questão do desespero que as pessoas, às vezes, ficam assim, poxa, minha mãe tem e eu vou ter também, certeza. Porque pensam que, poxa, é genético. Hereditário. Hereditário e não sei o que. Existem gatilhos que podem influenciar. No caso da minha mãe foi um gatilho traumático e todas as vezes que a gente se encontrar aqui no programa, eu tenho que, às vezes, contar essa história dela até para contextualizar as pessoas que entendem, que entendam, né? Tipo, olha, não foi do nada, não foi assim por acaso. Tudo teve uma... Uma história. Um porquê, né? Um porquê. Em 96, no parto do terceiro filho do meu irmão mais novo, ela contraiu uma infecção hospitalar, uma bactéria que infeccionou. E ela teve que fazer uma cirurgia de emergência e nessa cirurgia ela teve um PCR, né? Uma parada cardiorrespiratória. Ela ficou sem oxigenação por cerca de 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 segundos, o que é o suficiente para causar já uma perda irreversível cerebral. Sim, sim. E aí, quando aconteceu esse episódio, os médicos induziram ela ao coma depois de fazer a ressuscitação, né? Que eles falam. Induziram ela ao coma... Para fazer um tratamento mais tranquilo. Exato. Para o corpo dela baixar a frequência, né? Depois de receber uma descarga elétrica, né? Muito alta. E o que acontece? Se esse processo de desfibrilamento do que foi usado com ela, poderia também agravar as consequências dela ter ficado sem respirar. Só que ela voltou sem nenhuma sequela. Então, ali, em 1996, ela já foi um milagre. Entende? Quando ela voltou do coma, ela já contra todas as expectativas médicas, ela já voltou um milagre. Reconhecendo o filho que ela tinha acabado de ter, a história dela, o marido, ela sabia falar, ela sabia andar. Então, em poucos dias ela estava andando pelo quarto. Só que a recuperação foi longa, né? Ela entrou em um processo de depressão pós-parto. E aí a gente começa já entrar numa seara de síndromes, de sintomas que vão começar a compor a chave final, que é a demência. Por isso que quando a gente fala sobre demência, com que a gente adota o discurso de, olha, nós precisamos falar sobre demência e não só sobre Alzheimer. Porque a demência, ela está diretamente atrelada ao estilo de vida da pessoa. Muitas pessoas hoje, o que a gente... e é onde assusta. Porque é alarmante. Nesse ponto eu acho alarmante. Eu não falo para as pessoas que, olha, você vai ter Alzheimer porque sua mãe teve ou algo assim. Mas você pode desenvolver, você está suscetível a desenvolver algo que se você já for predisposto geneticamente com o estilo de vida que você adquirir ao longo da sua caminhada, você pode sim despertar alguma doença, alguma demência, algum problema nesse sentido. Entendeu? É aí que a gente pode se envolver na questão do autocuidado. Desde antes. Não só olhar para o caso da minha mãe, que é, nossa, ela é muito nova, né? O que eu posso fazer para isso não acontecer comigo? Aí a gente começa já a entrar na questão de alimentação, na questão dos cuidados pessoais, com, poxa, terapias. É muito bom a gente integrar terapias, principalmente aquelas terapias que são de muito fácil acesso e que a gente, por vezes, deixa de lado. Que é tomar um banho ouvindo uma musiquinha, que é tomar um café ouvindo uma boa música, que é sentir aromas dentro de casa. Quantas pessoas, você sabe, que colocam um aroma gostoso dentro de casa para se sentir bem? E é tão gostoso. E é tão gostoso. É enérgico, né? Não tem como as pessoas falarem que sente uma energia. Você faz bem, né? Entendeu? Então, isso são terapias que a gente já deveria estar integrando na nossa vida para melhorar a qualidade de vida de agora já, de hoje. Não esperar acontecer. Não esperar. Uma música, às vezes, uma música associada com um bom cheiro dentro de casa, um ambiente tranquilo, ela pode te evitar levar para um pensamento ruim. Ah, isso é verdade. Do que você está assistindo um jornal de notícias, onde só se vê, né? É um rio de notícias ruins? Pois é. Então, assim, o ambiente onde a gente está inserido, as coisas que nós temos, que nós nos relacionamos, influem diretamente em como a gente vai alimentar o nosso envelhecimento. Entendeu? Então, é muito importante falar sobre autoconhecimento, autocuidado, para as pessoas saberem como enfrentar se um dia precisar. Entendeu? De alguém para cuidar. Tem muitas pessoas que chegam assim e falam, Vitor, eu não sei se eu tenho alguém para cuidar de mim se eu precisar um dia. Entendeu? Acho que muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas pensam, mas... E o que a pessoa tem feito para se cuidar? Para não precisar de... De um cuidador. De um cuidador amanhã. Imagine. Mas que precise. Em algum momento, se precisar, o que ela vai colher é o que ela semeou ao longo da vida. A minha mãe, ela está colhendo o que ela semeou ao longo da vida dela inteira. Que foi o amor às pessoas, servir às pessoas. Quem conhece a minha mãe ao longo da caminhada dela, só tem boas memórias com ela. Minha mãe fez muita amizade ao longo dessa trajetória dela, e que ela foi muito independente até 2017. Olha só, de 96 até 2017, ela foi uma pessoa independente. Totalmente. Dirigia, cozinhava, cuidava das contas, trabalhava. Então, assim, o estilo de vida que minha mãe adquiriu depois desse episódio fez toda a diferença nela chegar agora com essa paz de espírito que ela está. É que as pessoas têm muito amor por ela, recebem ela com tanto amor. A gente vê os vídeos, é muito lindo. Agora, na tua casa, você cuida da sua mãe? Você dá banho nela? Ela, as necessidades, ela consegue fazer tranquilamente? Ou você também tem que ajudar em tudo? Depende do grau de dependência da função, da execução que ela precisa. Por exemplo, até seis meses atrás, ela conseguia pegar a buchinha e se esfregar. Hoje, já não mais. E como começou? Começou deixando algumas regiões sem e tal. Aí eu já fui percebendo que ela já ia... Aí eu já ia, aos poucos, introduzindo esse cuidado, sabe? Para não precisar entrar com tudo de uma vez, ou precisar chegar ao ponto de, poxa mãe, mas você não está e tal. É a doença que você não está. Para não deixar ela envergonhada, né? Exato. Um filho, um homem, cuidando, é diferente. É. Mas a gente tem que perceber o que é a doença e o que é a necessidade dela atual. Aham, sim. Né? Sim. Só que como... Por que a gente volta no amor e no zelo? Porque é com muito jeito, é com muito amor que a gente vai conseguir ter acesso a uma parte íntima de uma pessoa. Exatamente. Ela não precisa entender naquele momento que, ah, é meu filho, então eu vou permitir. Eu não acredito que é isso que ela sente. Eu acho que ela sente muito essa questão de energia. Vamos supor que o banheiro, para a pessoa de Alzheimer, é muito traumático. Por quê? Todas as vezes que ela vai com o cuidador, o cuidador se estressa, o cuidador não sabe o que fazer, fica perdido, fica naquela de vai, não vai, força, vai, ida, força. Então, você imagina que toda vez que aquela pessoa, que, poxa, eu cheguei aqui nesse lugar, isso aqui é um banheiro, o que seja, mas esse lugar aqui não é legal. Qualquer um que é lá nela, ela vai segurar a mão, ela não vai deixar tirar a roupa, se não tiver muito tato, não tiver muita sensibilidade. Que é onde pode ajudar o tratamento, acaba atrapalhando. Atrapalha. Olha, se hoje eu deixar, se hoje acontecer de um cuidador ficar com ela e for truculento na hora do banheiro, uma vez que seja, a próxima vez que eu, Victor, for, já vai ser ruim. É. Você está entendendo? Então, é como se a gente jogasse tudo aquilo que eu vinha construindo, eu jogasse fora. Se o banheiro ficar ruim. Porque daí, reflete em tudo. Reflete no dia a dia. Porque aquela pessoa vai olhar para você mesmo na cozinha, tipo, eu sei que não foi legal com você, é outra experiência. Você está entendendo? Então, esse cuidado a gente tem que ter para não associar com o restante do cuidado. Porque aonde a gente tem mais dificuldade, é onde a gente mais tem que trabalhar para sair tudo certo ali. Por isso que na hora do banho, hoje eu tenho essa facilidade desse acesso com ela. Ela permite. Ela é muito permissiva. E, além disso, como a gente coloca umas músicas no banheiro e tal, umas músicas gostosas. Ajuda bastante. Às vezes umas músicas animadas. Quando eu pergunto para ela, eu estou ali lavando ela no ritmo e tal, eu pergunto, tudo bem, mãe? Ela, tudo bem. Tudo bem. Ela fala. A fala dela verbal, a comunicação verbal dela já foi bem afetada. É. E o caminhar também. As respostas aos estímulos são justamente bem rasas, né? A marcha dela também é porque eu penso que é assim, Tamires. Por isso que nessa hora, como eu te falei, a gente tem que saber o que é a doença e o que é... Porque muitas pessoas podem pensar assim, poxa, eu não estou estimulando minha mãe. Está faltando isso aqui. Ela está agravando e a pessoa vai se desesperando porque vai vendo a situação da mãe dela. Aí eu olho para trás e ela fala, poxa, eu não fiz muito. Eu não fiz muito para colaborar. Achava que podia progredir mais e estar regredindo. Exato. Eu fui meviando. Cada dia vai diminuindo. Eu fui negligente. A gente vai... A pessoa tende a começar a se culpar. Ela vai ter oportunidade dela começar a se culpar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter oportunidade de olhar para trás e falar, cara, eu fiz tudo direitinho. Isso aqui é a doença que está avançando. Verdade. Está entendendo? Por isso que essa necessidade, essa importância de todos os processos serem processos tranquilos. Você não engana a doença de Alzheimer. Se você é uma pessoa truculenta no banheiro, não adianta você querer dar almoço para ela na boquinha sorrindo. Você está entendendo? Poxa, minha mãe não vai lembrar. O Alzheimer sabe. Você está lutando contra um personagem que tem um roteiro seguindo ele. Ele vai, em algum momento, ele vai pegar a fala, ele vai pegar a comunicação, ele vai pegar a marcha. Em algum momento ele vai pegar a deglutição, ela vai parar de engolir. Então, a gente tem que conhecer os caminhos que a demência é capaz de fazer e não só o Alzheimer, né? Porque a demência precoce, ela pode vir associada com mais demências, né? No caso dela, como a demência frontotemporal, que é uma demência que eu venho estudando junto com outros profissionais para ver se está associada a demência dela, a Alzheimer. Porque no Alzheimer demora muito para pegar a fala, para ser afetada a fala. A fala dela já foi afetada antes da marcha, por exemplo. Então, assim, a ordem do precoce, ele é diferente. Só que, ao mesmo tempo, por conta do cuidado ser o que deve ser feito, eu sei o que é doença e eu sei o que é medicação, o que é terapias que têm dado certo ou não. Então, entendeu? Por isso que é parte tudo do cuidado, de como nós estamos, né? Porque nós temos que estar bem para cuidar da pessoa, para refletir o cuidado nela, né? Nós temos que estar bem para ela também. Se eu estiver bem, a minha mãe está bem, com certeza. Você falando em medicação, cannabis medicinal, você começou na sua mãe faz tempo? Faz um ano que nós começamos o tratamento à base. E o que você viu de resposta com esse tratamento? Olha, no caso da minha mãe, no caso das demências em geral e no caso da minha mãe, hoje a cannabis medicinal tem sido usada em mais de 20 doenças e resultados científicos, né? Porque quem faz a ciência somos nós. Sim. Somos nós da linha de frente. A partir do nosso feedback com o médico, que daí vai se montando uma literatura para o médico entender, porque é o médico que trata de várias pessoas que têm necessidade do tratamento à base de cannabis, ele vai juntando essa ciência que nós familiares vamos alimentando, como dados. E no caso da minha mãe, como tem servido para essa demência precoce, geralmente ela atua no comportamento, no humor, na cognição, na concentração da pessoa, você entendeu? Em alguns casos ajuda muito, muito, e a porta de entrada da cannabis medicinal na síndrome demencial, principalmente do Alzheimer, é esse efeito que ela tem de colaboração na questão comportamental da pessoa. A pessoa que é muito agressiva, ela geralmente fica numa frequência assim maravilhosa. E falamos na questão de frequência mesmo. Às vezes está tudo muito confuso e a cannabis medicinal, ela coloca tudo no eixo, a impressão que dá. O que acontece após ser colocado tudo no eixo? Você entrar com o tratamento à base de cannabis, que em cada pessoa vai ter uma experiência diferente com a cannabis, a partir do momento em que se ajustou a dose correta, se achou a medicação com a concentração correta, tem tudo isso que o médico vai ajustando no tratamento, para que surta o melhor resultado possível. Nós temos conseguido aumentar os resultados da minha mãe justamente fazendo essa compensação de troca de horário, troca de dosagem, aumento de estímulos, a hora do estímulo, qual que é a melhor hora para o estímulo dela, aonde que a gente vai arrancar melhores respostas aos estímulos, que horário que é. Então tudo associado a essa medicina integrativa e natural, que a cannabis medicinal é extraída da maconha, que é uma planta que a gente pode plantar em casa, por exemplo. Só que hoje a gente esbarra nessa questão política e social, que ainda existe muito preconceito contra qualquer coisa que parta da cannabis aqui no Brasil. Apesar de ser uma planta já estudada há milênios, que ela vem sendo usada medicinalmente, com resultados comprovados em escrituras à base de pedra, entendeu? Então assim, na Índia, na Ásia central, foi muito usada e difundida até o nosso continente, que está chegando agora, esse conhecimento acerca dessa ciência mais farmacêutica, digamos assim. Sim, porque já existem muitas empresas farmacêuticas que estão estudando a cannabis e desenvolvendo muitos produtos à base de cannabis. E existem muitas funções, muitas, muitas, muitas funções da cannabis medicinal. No uso terapêutico, que são mais de 500 substâncias na cannabis hoje, que já são comprovadas que são de uso terapêutico, nós temos resultado em todos os aspectos e em várias doenças. Por isso que ela está sendo utilizada em muitas patologias, né, hoje em dia. Verdade. Você que cozinha para ela? Eu que cozinho e eu que compro também. Esse menino faz tudo, tudo, tudo pela mãe, tudo. Às vezes eu compro marmita pronta e às vezes eu cozinho também. Não é todo dia que cozinha, não, que não tem jeito. A gente não pode ser. Ela está fazendo reiki? Está fazendo reiki. Com a Pérsia, isso? Com a Pérsia Castro, nossa terapeuta maravilhosa. A Pérsia Castro estará no programa, vocês vão acompanhar a matéria dela. Ela vem falar um pouquinho do tratamento que ela está dispensando para a Dona Miriam, que é a mãe do Victor, e sobre o trabalho dela também, que é um trabalho bem interessante, bem relaxante. Isso. Essas são as terapias integrativas. Que é muito importante. A terapia medicinal, ela vai entrar e abrir portas para as terapias complementares, para a medicina complementar. Ela faz reiki e ela faz também com o Thales. Com o Thales, o que ela está fazendo? Fisioterapia. Fisioterapia. Diante da necessidade dela atual, da mobilidade dela, está um pouco mais deficitária, está mais lenta. A gente quer preservar o que ainda tem, estimular o que ainda tem preservado, só que ainda assim sabendo, conformados, de que a doença vai avançar. Entendeu? A gente só quer promover a qualidade de vida dela, esticar o máximo possível a qualidade de vida dela, enquanto ela oferece essa condição de pedalar, entendeu? De permitir que a gente faz uma terapia, um alongamento, que seja. E ela aceita bem? Aceita muito bem. Minha mãe aceita muito bem. A Pérsia, pelo jeito, é uma menina muito alegre, sorridente. A terapia com a Pérsia é uma terapia enérgica. Enérgica no sentido em que ela trabalha todos os caminhos da energia. A partir de pedras naturais, a partir do reiki, que é a imposição de mãos, a partir de terapia com cone, ventosa, acupuntura. Então, tipo assim, várias terapias integrativas, de acordo com a necessidade e com a permissibilidade da minha mãe, que, por exemplo, eu não acho que a minha mãe já seria muito suscetível a acupuntura, por exemplo. Pode ser que ela se incomode por não saber o contexto e tal. Mas uma terapia de massagem relaxante, como aromaterapia com óleo essencial, tudo isso já pode surtir um resultado muito legal. E surte, porque da hora que minha mãe chega e a hora que ela sai, ela sai assim, parece que renovada, sabe? É muito legal de ver o semblante. E pelo fato de sair de dentro de casa e fazer algo diferente e tão relaxante. Com toda certeza, com toda certeza. É isso que eu tenho tentado aproveitar. Enquanto ela olha pra mim e topa sair e fala, mãe, posso te levar? Se ela falar sim ou não, eu vou levar. Do jeito ou do outro. Exato, aproveitar que a gente tem condições de levar ela até essa experiência, né? Que é de visitar alguém, visitar algum lugar, tomar um café num lugar diferente, ver a natureza, ver flores, ver plantas. Eu faço questão de levá-la, entendeu? Porque eu tenho certeza que vai trazer a qualidade de vida dela e a minha, principalmente. Porque é essa troca. Eu falei que se eu estiver bem, minha mãe está bem. Só que se minha mãe estiver bem, eu também estou bem. Mas é sempre assim. Entendeu? Filho bem, mãe feliz. É verdade. Não é assim? E vice-versa. Eu vou te deixar... Gente, eu teria tantas outras coisas. O que está aqui, praticamente, eu não perguntei nada pro Vitor. Nada. Nós falamos a respeito do que ele está vivendo. E ele está fazendo muito mais. Muito mais. E eu sou uma pessoa que fico extremamente surpresa com tudo que ele faz. É verdade. É inacreditável. Ele é músico. Então, se ele vai, por exemplo, se ele vai se apresentar da noite, ele tem que deixar alguém lá com ela e assim por diante. Mas você está precisando de ajuda financeira. Olha, hoje o que eu enxergo as coisas é para que eu permita e entenda que uma ajuda financeira, ela não é necessariamente só uma ajuda por estender a mão. Existe essa troca. E eu também vou trazer um pouquinho mais de conforto para ela, né? Você poder fazer mais coisas para ela. As pessoas querem tanto ver a minha mãe bem... Que tudo tem um custo. Exato. Tudo é um custo. O meu tempo é um custo. Sim. O tempo que eu dou para a minha mãe é um custo, mas isso é tudo dela. E você precisa fazer as coisas, sustentar ela. Exato. Isso ela já me paga. Eu trabalho com músico aos finais de semana que ajuda nas contas também. Só que hoje as mídias sociais, hoje ela é um trabalho, porque às vezes eu faço 3, 4 horas editando um vídeo, criando um conteúdo legal, filmando as coisas, que hoje eu sempre estou ali atento a pegar algum momento interessante e tal. Então sim, se tornou um trabalho. Então eu deixo lá, eu sempre falo para as pessoas... Se você quiser deixar um número aqui para as pessoas... No meu perfil, lá no meu Instagram, tem na minha bio um link chamado do Apoia-se, que é um financiamento coletivo, que as pessoas ajudam mensalmente. Pode colocar o cartão de crédito ou por boleto. Ou até mesmo o Pix, que eu deixo lá também o Pix para as pessoas ajudarem. Sempre nas lives eu falo que tudo hoje vai em prol da Dona Miriam. Mesmo que eu use para eu ir viajar para um acampamento. É em prol dela, você está entendendo? É a qualidade de vida que eu busco também, mas em que ao mesmo tempo se reflete lá em casa. Ela está bem cuidada, ela vai ser recompensada. Eu também vou ser recompensado. E é essa engrenagem que ela vai girar em torno dela, entendeu? Então eu não sinto como se fosse uma ajuda de, olha, eu preciso de ajuda. É sim uma troca, olha só. Olha o que nós estamos fazendo pela Dona Miriam e olha como tem. Exatamente. E hoje a gente já conseguiu muita coisa. A poltrona dela que a gente comprou... Nossa, aquilo é um conforto para ela e ela adorou, pelo jeito. Exato. Não precisa ser doações financeiras. O pessoal do Lions, eu quero muito agradecer o pessoal do Lions, que eles ajudaram a gente com a cama hospitalar. O pessoal lá do Lar, da Santa Faustina, ajudou a gente com o colchão impermeável. As irmãs, elas são pessoas maravilhosas. Um abraço, irmã Edith. Irmã Edith, um abraço. Então nós temos, assim, essa rede de apoio, que a internet também só ampliou. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. E a gente chega lá. Com certeza, muito legal. Vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. Realmente receber novamente e estou acompanhando tudo o que você está fazendo, a Dona Mir, na medida do possível. É isso. Obrigado mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas chegam nesse ambiente com muitas dúvidas, com muito medo, com muita angústia. E existe a possibilidade de a gente viver uma vida mais leve, mais sorridente, com mais humor, mais tranquilo, através do amor, do servir. Servir alguém é onde a gente encontra o nosso propósito. Eu encontrei o meu propósito no servir. Servir não só a minha mãe. Eu sirvo as pessoas também, através do trabalho que eu desenvolvo com a minha mãe. Então tem sido muito gratificante. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus. e a todos vocês que acompanham, todos vocês do programa da Tamires, que nos dão todo o apoio, que nos seguem lá nas redes. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Saúde e força. Todos nós. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos culinária. E aí